Música Ae pessoal, finalmente consegui enxergar nesse parque aquático Ou Water Park É um lugar bem interessante Exatamente, o vídeo de hoje vai ser sobre isso Passeio aqui no parque Esse vídeo vai ser inédito, eu não vou perder Não vou perder mais nada, vou aproveitar tudo Aproveitar tudo que tem pra fazer aqui Passeio no parque, estou emocionado, estou pronto pra ver Estou pronto pra experimentar tudo que me aguarda Vamos nessa Ué, não estou deitado, estou em pé O cara vai em pé, o cara é profissional Não posso aguardar para vir aqui com meus amigos Meu Deus, eu fiquei cabeça pra baixo Passei meu protetor solar, estou tranquilo Só preciso agora esperar Esperar alguém aparecer né, mas acho que não vai aparecer ninguém Spawnar barco né, acho que eu spawno um barco E não tem como Bom, então eu vou pular na água Olha que legal Sim, agora estou dentro da água Hum Agora sim Vou dar um mergulho Vou ver quanto tempo eu consigo ficar embaixo da água Vamos lá Ops, o que foi isso? A tela estava ficando embaçada Vocês viram isso pessoal? Meu Deus, o que está acontecendo? Preciso sair daqui Ei, está pronto o agente 102? Sempre senhor Ou já pode vir lá Sim senhor Você já sabe o que fazem Vá Bem, inicialmente eu estava perdido Mas finalmente encontrei Esse é o local famoso Water Park Um parque aquático bem famoso por aqui Mas também tenho que investigar a área Porque assim como aquele menino sumiu Tem alguém por trás disso Preciso investigar E aquele vai ser o primeiro lugar Ah, vai ser sim Você já está se perguntando Quem sou eu? Bom, eu sou agente 102 Ou melhor dizendo Agente Panqueca E caso depois disso Você ainda não saiba quem eu sou Eu vou refrescar a sua memória Nas horas vagas eu sou O Capitão Panqueca Muito bem senhor O que você disse sobre isso? O menino sumiu E você não sabe o que aconteceu com ele? Diga a verdade Eu sei que está alguém por trás disso Eu não sou policial algo do tipo E eu não sou besta de ficar mostrando meu Destentivo por aí Entendeu? Se você realmente não sabe Eu entendo Mas se ligue que também tem câmeras por aqui Sim, tem câmeras Câmeras por toda a parte Então Não se finge de desentendida Ok? Ali sim eu vou encontrar respostas E você hein John? O que me diz? O que você está fazendo aqui? Ou melhor dizer Eu sei que você está trabalhando Mas o que eu quero dizer É o que você sabe sobre o menino? Hein? Não Eu não sei muita coisa Ele tinha passado por mim Eu pensava que ele ia comprar alguma coisa Mas ele simplesmente Foi lá para as bandas do mar Eu não sei mais nada sobre isso É sério John Não brinque comigo Se você for o culpado Você vai se arrepender Ok Já vai ligar com aquela menina lá da frente Mas eu sei que é o culpado Eu vou descobrir na verdade John Bom, ele me deu uma pista Parte do mar, não é? Não entendo Como é que pode Alguém desaparecer? Ninguém estava vendo ele Como é possível? Como é possível? Eu não entendo Muito bem Vamos descobrir isso Muito estranho Preciso falar com o chefe Ele vai me dizer o que aconteceu O que? Eu vim parar em outro lugar Que faço parte do parque Não é mesmo? Onde é que eu estou? Amigo, você é onde eu estou? Sabe? Está tudo Ah, meu Deus Ô, Netboa sua Viu, querido? Onde é que eu estou, pessoal? Que lugar é esse Que todos vocês estão? Faço parte do parque Não é mesmo? Quanto? Escuro? Claro Escuro, claro Escuro, claro Interessante Eu preciso encontrar a saída Que lugar estranho é esse? Eu já vi isso em algum lugar Deve ser pra cá a saída Por quê? Hein? O que está acontecendo? Esse lugar é esse? Ué? Que lugar estranho? Eu cheguei Eu Eu ainda estou lá naquele lugar horrível Não é possível Eu Uou Eu saí? Eu saí? Ah, meu amigo Aê! Voltei pro parque Agora sim Posso não ter encontrado o menino Mas agora vocês descobriram Vamos sair daqui Local Sim, exatamente Você que caiu aí Neste local E tem acesso ao aparelho Está funcionando Você Recebeu a dica De como sair daí Eu não posso te tirar Porque eu nem sabia Como fazer isso Mas eu consegui Voltar E se eu conseguir Você também consegue Bom, é isso Eu vou relatar tudo Sim, relatar tudo O que aconteceu Na agência Isso não vai ficar desse jeito Isso vai ter tudo Parte da atração Bom, eu não sei Mas o que acontece Que eu saí E eu espero que você Vá até aquele lugar E saia também Então é isso Valeu O que? Fala sério Mentira que era só isso? Então quer dizer Que é só eu entrar ali? Ahá Agora sim Finalmente Meu herói Ele pode até usar capa Ele é o capitão Panqueca Ele é o meu Panqueca favorito Agora eu vou finalmente sair Isso mesmo De volta ao mundo Agora Capitão Esse pilindra Seu mentiroso safado Olha Eu estou preso Clickbait Não acreditem nele AAAAAA AAAAAA